Eu sou um amigo meu do Valdeira E... Realmente fiquei sabendo agora E isso ai mexe muito com a gente realmente Bom, enfim Né? E eu queria Só um minuto de silêncio Acho que nem Acho que a gente não Até nem com Alguma coisa assim Mais um minuto de silêncio Sem homenagem Mais uma dele O que eu posso fazer Nós podemos fazer Que Deus tenha um bom lugar E... Em breve eu acho que todos Todos nós Acho que um dia Nós vamos nos encontrar em um bom lugar É isso ai Um... 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 O que é isso? 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 O que é isso?